Música 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 Alô, Romana Será que dá pra conta, trabido? Pro meio que sei, Budinho cumpra onde eu não aqui Música 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 Lá está muito É Vou ativer'll Música O que está pegando? Oi, eu sou Bloom e eu sou Flora. Vem para a nossa magia. Kies um espelho. Agora você pode escolher um espelho para você. Trinta, sete. Ah, você é o primeiro. Tem um sonido. Aqui não vou botar a B. O H aqui. I. O. T. Entendeu? Tess, Blessed. Tess, Eternal Halls Tess, Eternal Halls Tess, Eternal Halls Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.